Hoje a dica é doce. Ana Maria Tomazone com vocês numa super dica aí, de que? Brigadeiro. Porém, um bolo de brigadeiro nutritivo, saudável, pra você fazer aí na sua casa, pros seus queridos. Sabe o que que vai nesse bolo? Seis ovos, olha só gente, de preguiçoso também, hein? De liquidificador. Olha, seis ovos, nós temos aqui duas colheres de manteiga, que já estão, graças a Deus, derretidas, né? Com este calor. Muito bem, estamos na nossa cozinha do nosso espaço Sabor e Saber Gastronomia. Clica lá no nosso site pra dar uma olhadinha na nossa programação. Nós estamos com a escola aqui há mais de 30 anos, temos cursos pra garotada, temos cursos de capacitação pro mercado de trabalho. Temos também um curso do dia a dia. Isso, confira aí no nosso site, no www.saboresabergastronomia.com.br Ovos, a nossa gordura. Aqui você pode usar, eu estou usando um óleo de milho, ok? Vamos lá? Batendo aqui, um pouquinho. Meu companheiro inseparável é o meu liquidificador aqui da Electrolux, né? Que assina aqui na nossa escola. Olha o que eu estou fazendo. Uma xícara de açúcar, só uma xícara de açúcar. Se você olhar aqui, eu já tenho três cenouras grandes, raladas, ou quatro médias, como você quiser. É só por conta de umidade, ele acaba ficando um pouquinho mais empedradinho o açúcar. Pode ser um açúcar demerara, um açúcar orgânico, né? Que é dessa forma que nós gostamos de trabalhar aqui no nosso espaço, o mais saudável possível, o melhor possível. Então vamos misturar, então. Olha quantas. São cenouras muito grandes. Isso, eu também fui pegar lá na minha horta. Do nosso amigo capitão aqui em São Bernardo, realmente vale a pena a nossa horta orgânica. Sabe o que vai aqui, gente? Coco. Uma xícara de chá de coco ralado. Seis colheres de... Eu gosto de peneirar, você também gosta? Eu adoro peneirar. Seis colheres de cacau em pó ou chocolate mesmo em pó, chocolate, chocolate, né? Peneiramos. Neste bolo, como eu sou uma apaixonada pelas coisas do Brasil, eu tenho também castanhas. Castanhas do Brasil, não muito finas, mal picadas também, tá? Vamos pôr um gengibre? Ai, que delícia. Um pouquinho de gengibre ralado também. Um sabor aí diferente. Feito isto, o que que cresce o bolo, gente? Não esquece. Fermento em pó. Temos o nosso fermento em pó, uma colher de sopa, ok? Um bolo, tá vendo? É saudável, é nutritivo. Eu chamei de torta nutritiva essa daqui. Uma torta nutritiva muito diferente. E como você coloca assim, a cenoura ralada grossa, tem gente que gosta. Eu até bati no liquidificador algumas vezes, mas assim eu acredito que o resultado final seja melhor. Ele fica mais pedaçudo, parece tudo coco, tá? Muito bem. Agora nós vamos, então, colocar os ovos, atenção, batidos e tá pronto o bolo. Neste bolo, então, como é que eu vou fazer pra garotada e pro pessoal aí comer? Um brigadeiro. O que que vai no brigadeiro? Leite condensado, chocolate e manteiga tradicional, normal, né? E, então, nós fazemos o brigadeiro mole, que já tá aqui no fogo, que eu vou puxar aqui do lado. Olha só. E vamos servir em cima do bolo este brigadeiro. É uma receita antiga, essa daqui, que, como todo mundo diz, é a minha de verdade. A minha avó fazia, né? Pra gente, uma forma aí saudável da gente comer um bolo de chocolate. Com sabedoria, né? Pensando aí em vitaminas, sais minerais, em coisas que somam. Olha que bonito que fica. Fica muito bonito. Numa forma untada. Essa forma, ela tem o tamanho 4, né? Quem trabalha com bolo. Vou desligar o meu fogo aqui. E aí, nós vamos levar, então, para o forno, 180 graus, por 40 minutos, tá bom? Feito isto, assado o bolo. Hum! Você acompanha aí no passo a passo. Agora, a proposta é a seguinte. Forno, tá? Forno assadinho de 180 graus. Aí, uma coisa assando também. E vamos colocar lá. Agora, pessoal, a minha proposta é... Se você... Se a garotada gosta do... Deixa eu tirar isso aqui, que já foi o meu brigadeiro. A proposta é de cortar com o cortador. Pode fazer carinhas ou não, como você gostar, tá? E servir com este brigadeiro em cima. Ele sai facilmente, né? E você pode servir ou não com o granulado. Pessoal, é isso aí. Você acompanha aí como é que nós vamos fazendo a nossa finalização. Espero que você tenha gostado, tá bom? Escreve para a gente. Manda aí um alô. Nós temos também um blog. O blog Sabor e Saber. No Face, Sabor e Saber também. Gastronomia. Você confere as nossas receitas e as nossas dicas e andanças, tá? Foi uma alegria. É um prazer estar com vocês. Até a próxima. Ana Tomazone. Tchau, tchau. Tchau, tchau.